Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai descendo Vai, rebola pro pai, novinha, vai descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai descendo Vai, rebola pro pai, novinha, vai A mãe quis prender demais a sua filha Que virou um controle sem filha Mas quem foi maltratar a menina E hoje tinha um maior que atingiria Vai, bola pro pai Pai novinha vai descendo Vai, bola pro pai Pai novinha vai descendo Vai, bola pro pai Pai novinha vai descendo Vai, bola pro pai Pai novinha vai A mãe quis prender demais a sua filha Que virou um controle sem filha Pra quem foi maltratar a menina E hoje tinha um maior que atingiria Vai, bola pro pai Pai novinha vai descendo Vai, bola pro pai Pai novinha vai descendo A mãe quis prender demais a sua filha Que virou um controle sem filha Pra quem foi maltratar a menina E hoje tinha um maior que atingiria Vai, bola pro pai Pai novinha vai descendo Vai, bola pro pai Pai novinha vai Vai, bola pro pai Pai novinha vai Vai, bola pro pai Pai novinha vai Obrigado.